Olá, tudo bom? Vou tá fazendo uma calda pra tá fazendo um pudim. Vamos lá? Açúcar. Uma xícara de açúcar. Já começou a derreter, ó. Meia xícara. Meia xícara de água. Vamos esperar derreter isso aqui. Esse pudim, eu vou tá fazendo com água, não é com leite, nem leite condensado. Duas xícaras de água. Três xícaras de leite em pó. Amido de milho. Duas colheres. Bem capixada. Três ovos. Às vezes vou amarrar se puder. Duas de açúcar. Vou colocar lá aos poucos. Agora vou colocar o restante de açúcar. Que são duas xícaras. Aqui está a nossa calda. aqui você vem assim, ó. Vai passando assim, ó. Uma colher. Colher, uma espátula. na hora de soltar. Soltar fácil, né? Quem já fez pudim com água? Sem leite condensado. Sem leite, sem leite condensado. Agora eu vou tá colocando nosso líquido. batidinho assim. Vou deixar ele no forno de 40 minutos. Tá colocando no banho-maria. Esquentei a água, você vai rápido, né? A minha água já tá quente. Um pouco de vinagre. Uma bota. Adicional. Ui. Agora eu vou tá levando 40 minutos. depois eu volto com vocês. Acabou de sair do forno. Como que que ficou? Né? Fica um pouco assim. Porque é com água, né? Que eu fiz. Um pouco de sujeirinho. Mas agora ele vai terminar de endurecer na geladeira. Aí depois eu volto com vocês, tá bom? Tá, nosso pudim. Eu deixei ele na geladeira por uma hora. Passando a faca aqui. Ó. E você vai passando a faca assim, ó. Pra ele não quebrar, né? Ó. E já fez. Um pudim com água. Ah, eu não tenho leite. Não vou fazer pudim. Tem como fazer assim. Ó. Vamos ver se já tá virando. Deixa eu ver. Um pouquinho aqui. Mas aqui é fácil de arrumar, ó. Vou colocar essa calda. Ó. Restou aqui. Pensa num pudim delicioso. Pensa num pudim delicioso. Pudim das crianças. Faça pra essa criança. Ah, não tem leite. Não tenho como fazer um pudim. Sem leite e sem leite condensado. Tem sim. Aqui, ó. Olha como que ele ficou bonito. E delicioso também, ó. Olha a delícia, ó. Faça. Olha. Olha bem essa delícia. Uma hora na geladeira. Muito top. Delicioso. Sem pão. Sem leite. Sem leite condensado. Sem creme de leite. Ó. Você faz um pudim. Muito top. Delicioso. Faça. Que depois vem pra lá no canal. E aí. E aí. E aí. E aí. Obrigado.